E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E hoje vou mostrar para vocês uma hora das batalhas com os melhores fatalities do Dudu, rapaziada. Então a primeira batalha é um clássico. Eu gosto muito dessa batalha. Dudu vs. CH, rapaziada. Então bora assistir. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Dudu vs. CH. As imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho de novo. O CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano. Eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade. Pois passa o tempo, muda a rima. Mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu sempre ganhando, já repetindo. O povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando. E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou? Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrava, hein, seus dragões? Pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha seus oito cordões. Mas a rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom? Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh, meu amigo, do tempo de treinar. Por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflito. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sinçar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Mas quando você rima, remete no passado, que sua história é de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, de ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei o quanto você pode e o quanto você é foda, mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode e você não é capaz, tomando pau até hoje eu sei que você pode mais. Você é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado. É esse cara que corre perigo, vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois você fala comigo. Eu tô aqui, permeia, vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia, suave vai adiante. Roda no DF, no RJ e leva o trono. Roda no DF, no RJ, pode crer, mas eu fiz uma semana, você demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência. O cara que faz com desleixo, demorei, mas fiz com excelência. Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Não, não, suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o ZH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu. Então, por que não dá? Não, 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 não. Toda vez que nós achamos, você pode voltar pra te parar. Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Bate de frente, rapaz. ZH nesse ano fez por merecer e trampou mais. A segunda batalha, Dudu vs Mac L, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta. Então, bora lá assistir. Dudu vs Mac L. Ei, ei, que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, você pode até perceber que raios faço aqui, eu não sei. Pergunte pros meus, já que de tanto raios, fio chover na cena, então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para ou comparar, se vai reparar, tô na sua. Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando, você vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, você vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo, mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nasce quadrado, tipo xadrez, agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o Mac L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vir pra te baflorar. Então, cê pode ficar com o que você quer, mano. Sabe que agora tudo perde a linha? Não sou rei, não sou limitado. Me chame de tolo, sou-se uma rainha. Eu até concordo, uma pena aqui nesse quesito, sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado, tipo cavalo de trói, acabando o cavalo de trouxa. Sem nova, eu me pergunto, mas agora cê já se obsteve. Viu o conhecimento na base, garanto que agora você nunca manteve. Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio? Cava do dado, se olha os dentes e também pede teste sanguíneo. Eu não deixo ninguém buscar, mas sabe que eu sou favela? Já avisei, se inimigo vem mosca e tipo mosca, cê ameaça piso nela. Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano. Já que cê se afetar, eu quebro o grisunto. Ó, cê não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, prova que você nunca que bem faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pra ganhar insuflano. Te bato com a cinta, não minta, pois tudo emite luz que te cega. Pois eu sou bem maior que a religião que cê prega. Não te prego na cruz, eu te deixo no chão. Essa é a regra da favela, povo mata cuzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão. Nós é cria do morro, nós só resolve na mão. Tô ligado, vai ser no agir no infigo. Você fala de cinto, você vai perder, parceiro. Então sinto muito. Essa é a regra da favela, não pede. O fim tá ali agora, garanto o sucesso. Você não tem a ter, cê vai retroceder. Isso é o que cê fala, você não vai enaltecer. Por isso você é um idiota. Não aperta o cinto na batalha. O retorno é fúria sobre rosa. Eu vivo a vida real, não. Que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar seu fã no mano. Pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai pular pelo vidro. Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, cê não entende. Mas a batalha você nunca compreende. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela você acha que bala vira Estrela Cadente. Então, o que é que é o Dudu que tá no gatilho faz o último DC? Tudo bem, mano, mas você é carente. Eu sou Estrela Cadente. Você é no máximo Estrela Decadente. Cê não vai entendendo, mano. Cê tá fugido e na base garanto que cê até cê é dividido. Não sou Estrela Cadente, muito menos decadente. Eu preciso de público pra luz, sou Estrela Carente. Então, o que é que é que é a pista? Tudo bem, meu mano, cê tá ligado? Que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano. Por isso, você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, cê não vai entendendo. Por isso, cê obsteve. Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve. Então, mano, não vai entendendo. Por isso, exala mais. Eu posso até acarar com você, mas antes de o meu lugar se fala. Fecha, achei que a batalha era distante. Por que não teve no seu fissalinho um ataque? Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha. Cozinhamos crack. Ei! Todo meu coração é um sonho, mas não se retima pela merda que cê fala. Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho. Quando eu olho, não me abala. Hein? Olha no meu olho e não vê nada. Levanta a mão pra cima, aqui é treta. Mas, acho melhor botar a mão pra baixo. Porque no final todo mundo dá a mão pro capeta. Ei! Ooooo! Ei! Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha. Do grupo da batalha, aqui só te dá dedo. Cala sua mão, perda dele. Me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira. Aproveita sua amiga e a cor sua panela. Ooooo! E se eu não me mando, a namorar o afete nesse frio. Em questão de rimas, mochada na batalha, é chuchada. E se eu me sinto formado na internet, mas quando eu tô no beat, não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa a gente venda, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. E eu vou subindo de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou, comitei, no final era bosta. Não diga, não é bosta, mas eu faço a aposta. Por isso você não se proclama. Coincidência, a panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama. Essa é a minha vida, isso pra mim você já é porco. É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco. Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. Ei! O que tu tu tá pra lá? Mas não importa os ingredientes, hein? Se eu tô se humilhando, é esse pra bater a provar. Cala a sua boca, mano. Eu tô ligado e infelizmente você perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso. É a rataria dominar a cozinha. O que você não tem que ver do mano? Na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme. Para você, já deu tela azul. Ei! Não! Sem tela azul, principalmente quando tudo tá no bicho, eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago. Mano, não importa onde eu esteja. Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto. Quero o prato, mas quero. Ei! O que tu tá no meu olho? Quando eu estiver rimando, você não tá rimando com criança. É bicho superiante. É por isso que o demônio tá te sugando. Flaco! A terceira batalha é Dudu vs PH. Rapaziada, gostei muito do terceiro round dessa batalha. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês. Se inscreveu no canal, ativa o sininho, deixa o like e comente aí no vídeo. Rapaziada, Dudu vs PH. Bora lá assistir. É meu amigo, tipo Raquel Xerazade, no seu caso é a Dote um fudido. Já não falei a função, porque ele tá lá no Projac projetando a carreira e fez a função. Ei, você tava aceleradão, saiu correndo pela grova, hoje eu tenho um encontro com os irmãos. Mas não, não sabe se faz parte, mais tarde tem o seco do meu dia com a Fátima Bernardi. Com a Fátima Bernardi, mas tá ligado aqui, eu tô sempre à vontade. Porque, mano, eu vim da favela, preferia TV Globinho. Se eu pudesse, matava logo ela. Então, isso não é nada maneiro. PH na batalha, aqui eu sou artilheiro. Sempre mais um guerreiro. Me encontro com os manos, passo profundo, pra gente inteiro, fica o cheiro. E é por isso que é que a voz de esperança. O William Bonner terminou, ela acabou com a infância das crianças. Ei, se é melhor você voltar no primo. Mudou o tempo, é Serazade, é P.P. Pininho. Então, mano, eu sou cuzão. Porque eu sou velho, peguei a época da caverna do Dagrão. É tipo um fast food. Na verdade, eu sou velho, peguei a época do cruz. Fazendo várias fumaças, o clima embaça. Ele também pegou a época do analfabetismo e macho. A criança matava aula pra brincar. É, não, na verdade eu cantei a seda. Cê não fuma maconha, não sabe o que é ter uma boca seca. É, nesse instante. Ele no começo tomando refrigência. Eu, mano, perto da boca e rola toda hora. Quando a boca tá seca, vendemos muitos de agilútes e de glória. Você não sabe a gira da favela. Falou errado, aí a boca tá banguela. Você não me engana nem se você botar um aparelho. Passarinho, eu sou gavião, no seu caso cê é curió. Que essa é uma história foda que eu vou te explicar. Não, a boca não fica banguela, é diferente. Eles lucraram e tão feliz. Se você derra, você fica sem dente. Então, eu quero o seu chinelo, o seu relógio, a blusa, dama. Mano, deixa de ser idiota. Ficar sem dente é uma honra. Ser comparado com sabota. Se você não entende, pode pai desse jeito. E até as crianças vão se inspirar. Eles tão achando que é motivo de glória. Não é porque cê tem o dente que do cara cê vai ter a mesma história. Então, eu quero que você não se comparasse. Não a sua história, agora eu vou ter que parar. É, mano, mas você é muito ruim. Mas sem minha favela, Brooklyn, o que será de ti? Porque assim cê não entende a partida. No final eu faço até um som de despedida. Mas eu sempre solto a voz. O holiday tem nossa pele. Mas me fala se ele representa nós. Tem gente que vai ser diferente. Seu papo aqui não foi convicção. Não representa nós. Isso eu sei. Porque Rolling Day. Pra mim é só um som lá do Green Day. Então, sabe, mano. Isso aqui eu não sou ciclope. Mas com a visão eu te ganho igual eu. Aí a gente já retorna pra aquela história. Ele escutando o Green Day. Tá com dinheiro. Então aí é dia de glória. Então, pensa que vai dar. A quarta batalha já é um clássico. É a final entre Zuluzão vs Dudu. Rapaziada, eu gostei muito do flow do Dudu nessa batalha. Rapaziada, eu gostei demais dessa batalha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comente no vídeo. Então, bora lá assistir. Zuluzão vs Dudu. Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante. Eu avanço na frente do convidado. Mano, bateu de frente, eu sou diamante. Sempre duro, sempre bem perfeito. Sempre puro, sempre tão brilhante. Zuluzão sempre falando efeito. Zuluzão sempre tão irritante. Bota cinco na mesa. Você é de um dia onde veio. Falou que era do trio. Mano, você rimou, achei feio. Para, para, não compara. Eu botei cem que no Mustang vermelho. Eu botei cinco. Agora tá feio. Eu botei cinco. Puxa, atropelei. Dudu, sempre diamante. Com certeza, na fita. Eu acho que ele é muito diamante. Ou é Rinodê ou é do FreeFaz. Só pra poder entender. Por isso que eu falo isso mesmo, distante. Só pra você entender o seu bunda mole. Meu flow que é alto cortante. Meu flow que é alto cortante. Mano, mas quem diria? Aposto que sua mãe já vendeu avon pra te comprar sua bijuteria. Então não se respeita. Esse é o corre. Rinodê também é. Não importa onde tem, vou. Cê compiei. De mané, vem. Musão, minha mãe é faxineira. Trampa numa casa ou de uma branca. Então entenda. Na verdade a gente fica quieto e isso aqui nós anda. Aí cê vem falar que ela compra o avon. Só que na verdade, moleque. Ela não paga avon pra comprar minhas pratas. Ela paga pra ela e pro rap. Então paga pra ela e pro rap que diz eu sei. Você entende bem. Cê sabe de onde eu vim. Cê sabe o que eu passei. Eu não disse que isso era falho. Onde? Isso é trabalho também. Então se você é joia e estupalha, não desmerece a mãe de ninguém. Eu não desmereço a mãe de ninguém. Não desmereci a mãe de ninguém. É porque você tá dando uns papo errado que aqui não convém. Quando você fala da mãe dos outros, é uma carta assinada de morte. E no final essa cartão assina o Zulusão. Não contou com essa sorte. Mas isso é melhor. Mano, você é o Zulusão. Já que você só escutou a palavra mãe, eu vou melhorar sua audição. Cê falou de contexto. Cê falou de pretexto. Mas cê é amorcozão. Hip hop é no peito. É na veia. Escuta a minha intenção. Ele tá querendo peitar o negão. Daqui a pouco sai o vídeo. Zulusão espancando o trouxão. Até porque cê sabe o seu cuzão. É isso, pode crer. Cê não aguenta na barrigada. Senhor Barriga pra você. Senhor Barriga, eu fiz a poupel. Eu peguei os 2.500 e paguei o preço do aluguel. Seu cabaço, tá ligado? Por que que você nunca viu? Eu só nunca paguei o aluguel, Senhor Barriga, porque eu cresci dentro de um barril. Até queria ser o prata da casa, mas vou dar um peso. Eu sou o ouro em pessoa. Cê não quer nem me pintado de ouro. Eu pintei a cidade toda. Vão ver se cê aceita numa boa. É, é, cê é minha desculpa. Cê disse que não tava peito. Eu não tenho medo. Cresci na luta. No meio da labuta. Sem brincadeira. Eu vou ensinar o seu luto. Não como se cava uma trincheira. Só porque você não é o soldado do rap. Você é preto gigante, mas é só moleque. Na verdade, você vem com o flow de Pio M. Enquanto o diplom só sabe que o Zulu tem um leque. Pega a visão, seu moleque, sacado. Só que na verdade cê tá ligado que cê tá perdendo pro negão demais. Arrega no ouro. Na verdade, você tá ligado que cê tá no corró. E na verdade ele é galinha pitadinha. Arrega no ouro. Nossa, ele é negrão demais porque ele é paulista. Vai tomar no cu. Você não aguenta nem dois minutos com esse tamanho todo. Contra o Dudu. Não importa quem você é. Mas agora vai se fuder. Ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar você. Nenhum. Até porque cê sabe se esse é ovo. Se não aguenta um. Jutsu clode da sombra. Só pra você pebrar. Com certeza não tá bom. Eu ainda volto Madara no seu ritmo. Ele vem de Madara, mas por isso eu fico puto. Ele tá no começo do anime. O Kony ainda tá ensaiando nuxo. Ai que foda. Que triste. Fim. Mas eu sou o Naruto. Depois eu dominei o Kagebujim. Dominou o Kagebujim. Só que na verdade sempre aqui no free. Vai perder pro Kynami. Seu cuzão. Pega a visão. No caso é o Hashibre. Toda sessão. Uou, uou. Calma. Porque ele tá com ódio. É o folkler B. Pena que ainda tá sóbrio. Ai. É o punho bêbado. Cê se fudeu. Tá de cara. Mas deixou a cara e Dudu bateu. Dudu bateu. Com certeza tá ligado que eu fecho no free. Tomo dois bolas de cachaça e boto desbocando do Pink Rock Lee. Só pra você poder entender. E na verdade eu tô na minha área. Pra mim você não é folk. E tu merda os lotos primária. Bro, bro, bro. Bro. Toda vez que eu tô vendo o Dudu. Você tá ligado é uma noite de filme. Ele já chega citando contoso Luzão até vários animes. Só que na verdade eu fecho um show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada. Pra quem tem flow de toque o gol. Bundão. Só pra você poder entender. No caso eu vou fazendo a rima. E você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro. Com certeza. Tá de stone de longe. Você nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda Eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E o Zulusan era um gorila, vem correndo é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu e cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua seção E se no caso eu sou um macaco gigante eu piso em você vacilão Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada, essa daqui é a dominação Independente do verso cê tem que entender a seção Se não pede permissão aonde cê vai chegar Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando É, é, não tem nenhum problema mas meu aliado E quando eu parei eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garfado A quinta batalha é Dudu vs Neo Rapaziada, essa batalha é incrível Gostei muito do flow do Dudu nessa batalha Rapaziada, se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Qual MC que você mais gosta Então bora lá assistir Dudu vs Neo De mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu veço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho E foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu custão Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais na frente Do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo e nesse calpo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Acabe o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha Nem ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar não tem graça Tipo vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou o Buzz Eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Meu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então, Neo Não aplique a você Não se use Nem tudo que vai e volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então Tem uma notícia Neo, RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso? Ou não? Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu sou tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma, amigo Você não tá na Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquia A passagem desse otário Calma, que é a passagem desse otário Que teve o carburário e representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e grava mais um story Isso que vai acontecer agora Amigo, você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Aê Você sabe que a compreensão é a mesma A rima é a coerência independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é o The Voice Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É, é só você que é limitado É que toda vez que eu canto Enquanto e canto Enquanto faço um freestyle na frente Do MC ele sempre fica assustado Cê não entende, tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Cê falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa paté me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto E transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Cê falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver E não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgir Ela sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado, abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frust Boy Que bota a mesa Tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso Que é a verdade Aí meu amigo Você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encaixando rima no instrumental Eu Sem querer tudo é só um impacto Mais um cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Forrado em perto Cala a boca não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado Nego Eu só acredito em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque se você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimar Foi só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round Meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você Vagumar comigo Você perdeu nessa batalha No hotel Você perdeu nessa batalha No Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round Sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem De assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano Você sabe nessa linha Ô Dudu Um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara é a xixinha Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Por que você tá falando Tanto de morte Se a gente faz rap Vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselhou O meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza Que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje Os pretos tão no topo A favela tá vencemando E outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que você faz Eu faço com vida Só que na verdade Você não é meu concorrente Tudo bem Eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano Você sabe que na base Eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve Coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Cê entendeu pô Todos os anjos Tô cantando ao meu redor Mas nenhum deles Cantaram a corção da morte Porque no final Eu não posso mais correr só A sexta batalha Dudu vs Croc Rapaziada Eu gosto muito dessa batalha Essa batalha é polêmica Rapaziada Vale a pena assistir de novo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Dudu vs Croc Rapaziada Bora lá assistir Tchau 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 Pode pá, e é isso que eu te falo, mano, e eu vou te amassar É foda, né, meu mano? Não tem prosa Que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC Engraçado, né, meu mano? Vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimu agora Eu tô esperando você mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi uma falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, eu sou arrombado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei, que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar um fute de graça Cê é um fute de uma banda Uou, 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 uou Ah, ah, ah Cê conhece a história? Yeah Então toma cuidado com três coisas sem B.O Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima e com o bronze de ló E muito mais cuidado com a minha fé de Jó Então, olha só Eu puxo um assunto novo aqui com você sem B.O Eu quero ver você puxar rima por rima Flow por flow pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa Falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bico igual esse que eu trabalho e da HB20 eu fui comprar o BMW Pode pá Yeah 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 Tem mais uma, tanto faz Porque pelo menos eu rimo na hora Agora Meu freestyle te devora Cê tá ligado, mano? Olha só Eu te mato e a Suviu Tipo a Flora O chato de rimar com você É que sua flor é bem quadrada E sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy Não pela casa Ou pelo carro Ou os caralha quatro Eu sempre repito a atitude Ou o foda Tô na amplitude Meu mano, cê tá achando rude Eu repito de novo O cara termina a minha rima Eu preciso de dobra pro meu show Cê já sabe meu flow É só copiar de novo Ai Que lindo Olha como ele faz Olha como ele mata rindo Que é o que tô ouvindo de longe Tudo tá vendo É uma coisa pequena Não, é só seu ego tremendo Fez o poise Ah Uou 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 Falou de atitude O que é playboy O que é playboy O que é playboy Você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto É melhor você abaixa a voz Entendeu? O que é respeito Orochi já falou isso É cá Se é feito com o próprio BMW Vixe Vixe Eu não vou te ligar O que é que é que é do mesmo Eu não vou te ligar 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 Muito dessa batalha Dudu vs Marco Então bora lá assistir rapaziada Ok Hum Ok Vitalício Vitalício é muito grande Tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype Única coisa de vitalício na minha vida que eu peço adeus É minha coroa em um contrato com a Nike Que eu não perdi esse tempo Nesse momento Tudo precioso Como os tênis caros E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido Então não paro Thanos me deu a imortalidade E aquele corpo eu conheço bem De novo Já que você me deu a imortalidade Tá se achando dono de tudo Só porque você é corno Então Hã Falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra Quando eu mato a MC Expodendo o presente da rima Oh Então Essa discurso é muito ampla Se eu te ando a ponto espaço Que aqui não dá Falou de auge Se eu to no auge Ninguém me para Mas se eu estiver no volante Ninguém vai te parar Melhor se reparar Pois se você estiver atravessando Mano é que pra mim não pega nada Pois se eu estiver com auge E com o volante a 100 Mano eu não preciso estar na rua É na calçada Cê falou a besta Só falou a merda Hã Não importa quanto time É sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor né É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu to aqui Enquanto você ta batalhando E eu nem sei onde você ta Ou Esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou Voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte Que cê achou que era o repeat Ou não Era só tudo rimando Isso são quatro versos mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador Cê sai dessa cidade Uou Uou Se é piloto da NASA Os melhor gente passa rápido E se eu to de XRE Então Se eu to de naveira É melhor sem lembrar Porque se o baile ta comendo Eu e o coro ta dançando Marco ta falando Merda mas ta lá pra vaporar Ta vaporar Ta ligado pode pá E o cara chega assim Só ta lá pra afilar Você pode falar Mas não em banco GRE eu sou foda E pina banco Du pé no banco E pina moto com dois pé no banco Dudu e pina moto Com os dois pé nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote cinco E era da rara Então Dudu se ta marcando Que a roupa é outra rapaz Porque o papa é bem indiferente Então é melhor só não pagar De pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata Mano não importa meu amigo Eu to passando nessa porra Faço drift a lama Você falou ta mais pra motoqueiro Fantasma Seu corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar Tudo que eu to falando Pra ser sincero mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plástica Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje Não viu nada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe Que eu não entendo as parada Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou super ação Botafogo eu virei nego drama E tal É isso que a minha rima mano Agora é partida É tipo nebro dama Destruir a minha casa Foda-se eu tenho um oroche Pra me dar várias camisas Oitava batalha Eu gostei muito da resposta Do Dudu Nessa batalha rapaziada Dudu vs Kandevik Rapaziada Vale a pena assistir de novo Então bora lá assistir Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like Dudu vs Kandevik Filho é um moço que tá de volta Eu ando em meio perdido Na selva de mim mesmo Ahn Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo Para encontrar a mim mesmo Fih Isso aqui é bem mais que rima É bem mais que pistola Eu fazia isso antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça Não passa na minha frente Se não atropelo Bela Que que tá a rimar? Ahn Muito tempo que cê não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são Para os que não são Ou os que nunca foram Ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando eu acobar Eu sei os que não são de verdade Só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base Eu te falo assim É que você falou Que vai atropelar os pelas Sem inspiração que é boa Virando um Zeca Rhin É dependência Você sabe o jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe Que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim Dudu tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara Você sabe quem você vai tomar Infelizmente cê tá ligado Mano sei se caiu na boca Mas você vai pombar E essa base Você sabe mano Certamente Vim para te falar É que eu tô fundo Você tá ligado Vocês vão mais te pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado Tá ligado Mano isso que me irrita É muito tipo 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 Eu sou tipo Eu tipo 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 É um clássico, o terceiro round é insano, com muito fatality flow e punchline. Dudu vs. CH, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Então bora lá assistir Dudu vs. CH. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto, acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão, pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão. Nem venha entrar no parque, não aguento baque, que cê não tem altura quando assunto é ataque. Cê pode voltar com essa de estressar, cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar, e todas as vezes que eu botei meu nome na lista eu botei você no seu lugar. O que é que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho, então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu, agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só sabe dos seis caminhos. Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota, se é dos seis caminhos eu vou te explicar. Eu sou eixo, tranca-ru e dessa aqui não vai passar. Dessa daqui eu não vou passar, suave, você vai se cutariar. Você é eixo e eu sou Emanjá, você se fodeu porque aqui tá o mar. Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar, mas sabe que Eman não traga a obra-prima. Se é Emanjá se fodeu, me chame de Michael Taldos a rima. Então, se eu for de se afogar, aquela história seja isso com todo CH que foi desprejado no mar e não voltou. Então, Dudu não tem prenda, não importa em qual barquinho colocar CH, senão é oferenda. Você pode aumentar a renda, mudar o status, é tão prático que eu te coloco num prato. Então, e agora fica feio pra você, pois toda a história repete quando é você. Ah, Dudu que não vai volta, CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta. Eu treinei com César e ele é meu Deus, agora eu virei o Sayajin nível Deus. César é bom pra caralho e isso tá normal. Aprendiz pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival. Ele é seu Deus, então chama ele pra te ajudar. Pra ele, pra mim ajudar, sua vina fica. Ele me ajuda, mas sua mim que edifica. Então, sabe que isso aqui é normal? Chama o César, isso aqui é guerra de Deus, não é pra um mero mortal. Então, sai no estouro, CH era de bronze, do fim vender era de novo. Suave parceiro, você não se destaca. Deus, semioferenda, você não é nada. Deixa o seu ar, aliado, você não é Deus. Você é um ramo com ego e nada. Entenda porque você não sei o que é isso. Quem abriu o mar foi Deus e não foi o cajado. De Moisés. Você vai me colocar no seu lugar. Quem abriu o machado foi Deus que abriu o cano do Dudu. Foi o CH. Sem a caixa de strike. O ajudo é perder, resolvi me aprimorar. Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock lindos esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai apanhar, pode não ter perdão. Você acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou rei Jesus perdeu e virou um megazone. Abriu minha cabeça, rima com isso que foi metade. Eu que abri as luzes, você lembrou pela metade. Então, sem rock lindos, nem madara agora você quer comparar. Então, você fica puto. Você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, se você não pode ficar forte se for. Lembra que o alheio é meu. Abriu meu coco, você é indelinquente. Abriu meu coco, injetei ideia na minha mente. Seu buco, você fala que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto, falsificado é borrudo. Enxerguei ideia, garota necessitante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática vacilão, da aldeia que eu vi. Não é anabolizante, é tricampeão. Seu buco, nessa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direita seletiva. Não foi pro nacional. Passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de bom. Dudu vs Kavate, rapaziada. O Dudu tava inspirado, fez os dois melhores salves, rapaziada. Com muito flow, punchline e muito fatality, rapaziada. Dudu vs Kavate. Então bora lá assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e comente no vídeo. Kavate falou que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui empavoritado. Recurite, não segui, não segui visto. E é por isso que agora a louro não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira bloguense. Chora no seu derrota, lá para os seus take-mores. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera, ainda melhor você não tá. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sabe o que eu sou pistareiro, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou pistareiro. O meu jadero derruba seu time inteiro. E sabe quem é? Vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui a cada um com seu irmão, isso é pacto de gangue. Tira o papo do lado igual Bans e Clips. O mundo todo dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no peito igual bitch. Então, só volta pra esse beat, é o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acorde com a chance de te vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, você lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Agora clama, sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, você não chora, amigão, me vanquenta. Essa batalha eu gosto demais, rapaziada. Principalmente do primeiro e segundo round. Dudu vs CH. Rapaziada, essa batalha é incrível, com muito flow e punchline. Então bora lá assistir, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Dudu vs CH. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Eu não sei o que eu sempre estou voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou fazer diferente quando você vai sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Banda a mão pra cima, banda a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse de rata Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a HB esquecer do pão que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece que é aniversário que você está comemorando E se lembrou, seis, na verdade fala de nacional tentando por ser morrano Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens As derrotas se a HB já estão somando Uma, duas, seis, com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Batalha Dudu vs ADM tem muito flow, fatada de rapaziada Essa batalha é incrível O Dudu estava inspirado no terceiro round e também estava inspirado no primeiro round Rapaziada, o Dudu destruiu nessa batalha Dudu vs ADM, então bora lá assistir Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Pode falar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco invejando os outros Você quer a revolta? Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Onde está o segundo de canal? Vai como se não tem sininho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A polícia humana sempre dá o nosso serviço Mano está falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dudu Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retóricar Ele está falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas você está mudando o plano Ei, posto é meu amigo a temporada, posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Kendi, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no corteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzicou Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu estou, eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é que é que é o que, que é o que, que que acha, que que é, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão uniques e tomou uma batalha, eu ganhei até duas vezes que eu tenho os anos O que é que é bom, tá, mas você não reparou, que resposta, que bosta, tudo tá com bolsa cheio de dinheiro Até me pisou, então, posso fazer isso, tá muito sorte, tô voltando pro meu norte, quem é razão eu ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Eu tô no coração, tô criando os futebol, mano, você amassa a sua cola Rápido no diário, viro de seis alas, dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha, você não entende, é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dança me prospera, só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei, tá querendo cortar pra ser um trio, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin, se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que eu assisti batalha, não fui eu que se tem nome de amiguinho, tal do rima Eu tô assim, você quer meter essa pra cima de mim, vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova de unir O que eu não vi, o aqui é só regresso, o nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra ninja, então vai ser vindicado, um arula mentirado Mas tá tudo quer e cê tá puto, aprendi uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Eu não compara ao Naruto, até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir, você não trouxe kunai, cê só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa balda porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho, eu furo o seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, era o Sasuke, ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um securado lá no Death Note, é por isso que isso aqui me estampou, veio morta Ô, se você é um sacado, como isso, meu amigo agora não me espere Ê, me tá balançando um futuro, tá matando pra caralho, eu tava falando dois velhos Você não entende, porque o barulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco, pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera, porque eu vivo em outro plano espiritual A última batalha é a final entre Dudu vs 90, rapaziada O Dudu tava inspirado nessa batalha, com muito flow, fatality, punchline O flow inspirado, rapaziada, eu gosto demais dessa batalha Dudu vs 90, rapaziada, então bora lá assistir Se inscreveu no canal, ativa o CNN, deixa o like e comente no vídeo Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato, Dudu passando de carreira e não me matou porque tava de quatro Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma, hein? Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Dê na crueldade, mano, agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem gama O meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem o que eu disse, é pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Toma o veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Obedeço, eu digo, sabe que é tipo uma batalha Me dá uma nova que eu não paro Te chame de sasque, eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo, eu te maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser sublimida, os outros me chamam de sasque Fazendo revolução, seu próximo caputo Eu tô nem pro garoto, quando penso que me Você nunca creme ou falo de fato Fala o que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque, você é cara muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção E não é nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra, daquilo que faz Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano, eu faço a razão toda Encontro você é um cientista, volta pro laboratório Me chama de direção real, tá rila da folha Tô que para junto, não faço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho, cê é boba de oração Toro, tu fraquinho, eu sou um sasque, eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito Fala pra caralho, cê não vai entender Ô meu parceiro, agora cê tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços, que me deixa fortificado Se deixa fortificado, mano Contra a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada Fala pra caralho, só Pica no céu, não é alinhado É um bichão, me julga, parado Não chegue o negra do rato Tira o seu rabo de suado Tá, vai no meu pedido, quando a vida tá chegando Só que eu tô aqui, sou ladinho Fala pra caralho, cê é porra da raposa Então me explica, sabe que quem é em você é, sem a porra do Suzano E é por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo com a milhela Sem a porra do Suzano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um pône Com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo Penda essa porra, penda essa porra do sol Cê tá me ganhando, só a sua parte não Chega a puta do meu irmão Obrigado a todos por gostar do vídeo, rapaziada É um vídeo bem longo, uma hora com os fatalities mais absurdos do Dudu Espero que gostem de verdade do vídeo, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você quer ver aqui no canal RimaSolo HD Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou, RimaSolo HD aqui Tamo junto, é nóis